Continuando aqui o nosso episódio, que já tá meio longo, vamos só terminar essa partida, acho que tá no fimzinho aqui, né? Então, eu tive que voltar porque eu tive um pouco de tosse, mas eu tenho uma cortada aqui e já voltei. Nosso time tá vencendo, a gente tá perdendo ali o mapa todo, mas tá ganhando na treta mesmo, né? Por matar os inimigos. Vou pegar mais o Marksman, que parece que eles têm um bom custo-benefício, até porque a treta toda ali tá de longe, né? Chega aí, galera. Tá no limite aqui do CP, então não dá pra chamar mais ninguém. Esses que a gente colocou aqui ainda tão combatendo. Ó, tão causando uns danos ainda, hein? Nossa, eles tão atirando daqui até lá, ó. E como é outro ângulo, então, não lhe fica bastante, né? A defesa que eles tão colocando ali, a cobertura. Muito bom. Aqui eles vêm por trás pra querer pegar esses caras e tem um pessoal de assalto metralhando. Ó, louco. Um tanque. Ah, esse é aquele grandão que queria fazer, ó, né? Parecia um lixo. Nossa senhora. Você viu o tiro desse canhão? E tem uma minigun em cima ainda. É isso? Você é louco, velho. Arregaça ali. Pode arregaçar. Eu deixo. Olha o tiro ali, cara. Destroçou. Ganhão. Haha. Não acredito. Tira ali. Tira, tira, tira ali. Ah, ele destruiu, né? Destruiu na metranca ainda. Bom, obrigado aí pela audiência. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você gostou da série, né? Gostaria de ver mais. Se inscreva no canal. Valeu e falou. E aí, galera? Vamos continuar aqui nossa série. Vamos testar. No jogo Call to Arms. Dessa vez, vamos ver se a gente tenta não perder de uma forma terrível contra a inteligência artificial aqui. Isso que ela tá no normal, né, cara? Aqui tem menos players, então, quem sabe, né? A gente faz uma diferença. Dois contra dois? Por mesmo. Tá tudo certo. Vamos deixar do jeito que tava. Ready, start. Podia ter uma musiquinha militar, né? É, essa aí serve. Nossa, eu esqueci. Eu devia testar outro exército. Bom, pelo menos a gente continua aqui com um exército que tem uma familiaridade mínima, né? Que é de um jogo, mas... Tem uma certa noçãozinha, né? Chegar num outro exército diferente pode ser complicado. Tá bom. Vou fazer mais um episódio, então. Onde vou testar ali a facção árabe também. Tá ali os suprimentos. Beleza. Experimenta, será que será que é só MP e aí a gente ganha, causando dano nele? Será que é isso? Vamos ver, ó. Zero aqui. Vamos ficar de olho pra ver se é isso mesmo, né? Às vezes eu tô começando a entender aqui o que era pra ser óbvio, né? O capitão óbvio, mas... Bom, vai uma parte pra cá e a outra pra cá. Tô correndo aqui, então eles tão começando a viver, né? Ah, abaixa aí a cabeça. Baixa a cabeça. Segura, moleque. Não é pra atirar, não. Cura, 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 cura. Ah, não dá pra curar ali. Eles têm que estar mais abaixados pra usar aquilo ali. Que desgrama, né? Nossa, quanta gente ali, cara. Quanta gente. Ó, ó, ó. A gente... A gente nem chegou lá e ganhou um ponto. Acho que isso aqui é de matar, hein? De causar estrago. Eles tão debulhando a gente, tá vendo? Eles tão ganhando. Eu vou tentar verificar isso aqui, não. Depois esbojou. Descobrir exatamente como é que funciona ali a mecânica. Tem que, ó, Assault Squad. Precisa de você. Aqui no mato, quem sabe, né? Eles ficam mais camuflados também. Azulzinho lá, sou eu, não. Opa. Tira de volta, tira de volta. Todo mundo junto, né, cara? Isso é horrível. Se erra um, acerta outro com certeza, né? Então, eles vêm engatinhando aqui, ó. Ah, ali é muito ruim. Vem pra cá, vai. É embaixado. E se bater, bate nessa moretinha aqui, né? Então, vocês vão ali, tirando. Tem louco, cara. Que... Ih, desculpa que eu tô levando. Rapaz. Você tá morrendo, cara. Segura aí. Você também. Opa, mais suprimento ali do outro campo. Eles tão pegando ali, não tem jeito não. É... O que é esse negocinho aqui? Não sei. Só sei que nada... Nossa, olha. Ia atacar uma granada ali se morreu com a granada na mão. Bom... Tô esperando aqui pra poder fazer mais um. Engraçado que apesar de eu ser horrível... Só eu que tô vivo, né? Cadê a porra da inteligência artificial? Tá ali, ó. Saiu, tá? Vamos junto. Vamos junto. O que vocês tão fazendo aqui no campo? Tá maluco? Abaixa a criatura. Vai. Então vai vocês dois pra lá. Então vai pra cá, ó. Pode ser assim, vai. Vocês dois vêm pra cá. E tu que tá aqui sozinho no meio do nada... Poderia vir pra... Não, não vai pra lugar nenhum. Você tá bom. Vem pra aqui e pra trás. Tem que ter cobertura. Rapaz, estamos perdendo aqui logo de cara. Que tristeza, que desalegria. Estão se curando ali. Vamos que vamos. Estão pegando os dois ali, ó. Então tem gente lá e tem gente do outro lado. Essa bolinha aqui tá completando. A cobertura aqui é um pouco mais alta, né? Acho que deve fazer diferença isso aí. Ser mais difícil de atirar. Menos partes visíveis ali do corpo. Eu quero um marksman dessa vez. Alô, louco. Apertei ali. Ele pegou alguém, é isso? Vixe. Não. Ah não, eu viajei ali. Achei que tinha gastado meus pontos. Tá. Os aliados já estão ali em cima. Vamos correr então pra lá. Podia ir pro outro lado também. Eu vou pegar esse suprimento aqui que ninguém tá pegando. Sacas. Vamos pra lá então. Nossa, aqui é aberto, hein? Aqui era bom pra tanque, não pra infantaria. Ficaria de olho nos inimigos que vão ir pra aquele lado ali. O que você tá fazendo aqui, senhor? O que você espera fazer ali, hein? Vai pra lá. Tá bom. Pegou o mundo de olho ali. Marksman seria até que interessante. Vou colocar ali. Tirar de longe, né? Então vamos deixar os marksman ali. Estou tirando de longe. E stand mais. Tem um... Sei lá o que não. As armas parecem tudo igual aqui pra mim. Tem a falta de conhecimento aqui sobre a arma. Fica bem aparente. Opa. Opa. Daquela direção. Vem pra cá. Tu vem pra cá. Deixa quieto não. Tá atirando. O outro lado tá capturando. Tá. E os pontos militares somando. Vamos aguardar, né? Essa galera aqui. É o que a gente tem pra hoje. Agora eles estão querendo pegar aqueles instrumentos. Tá atirando. Nossa, tá vindo ali. Tira do outro lado agora. Difícil pegar esse suprimento aí. Vai atirando. Vai atirando. Três aqui também retorna aí o fogo. Tá bom. Vamos ver. Será que conseguiu um carro? Não é muito caro não. Esse aqui é um carro mais baratinho. Seria tão bom se tivesse informação, né? A gente só... A única jeito de saber o que tem ali. É já sabendo. Nossa, o que que tá vindo desse estilo? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, mano? Aquele lá deve ser, eu acho que é flag, né? Flag que fala. Munição anti-avião. Que que é isso, cara? Olha aquilo ali. Rapaz, que pelação. Acabou com o nosso pessoal ali de guarda. Sobrou alguém não? Sobrou nada. Não, cara. Isso aqui é a bandeira? Ó o carro ali. A gente aqui vem com um time anti-armadura, né? Mas não vamos por ali não, porque eles estão chamando muita atenção. Vamos dar a volta. Vê se a gente consegue vir aqui engatinhando, levantar lá e bum. Uma só. Calma. Calma. Baixa. É, eles vão morrer. Eles estão indo pra cima ali, porque são misto. Nossa. Aí, ó. A gente destruiu um carro e já subiu pra liderança. Então é isso aí mesmo. Deixar essa galera aqui atrás pra... Tá, um sniper seria bom também, né? Cara, como é que eu faço aqui? Ah, ele tá com... Nossa, que desperdício. Então tem uma bolinha aqui. É isso mesmo? Ou não? Estaria eu perdendo tempo. Não sei. Essa galerinha aqui. Nossa, morreu um aqui... Acho que... De rifle, né? Normal. Então não é muito perigoso. Só não quero perder o cara da bazooka, né? O motivo deles terem sido recrutados foi justamente a bazooka. Aê, matou mais um ali. Continuem matando. Ah, espadrão de defesa. Será que esse aqui tem a 12 lá no Ita Loco? Vamos ver o que mais tem. Esse aqui é... Me tranca, né? Deixa eu esperar mais um pouco e ver esse carrinho aqui de trezentos. Será que foi o mesmo que eu peguei da outra vez? Cadê? Não tinha avião, é isso? Não. Mudou a arma. Essa aqui é outra, hein? Vamos testar uns tiros. Cadê? Tá aqui em cima. Vamos ver. Sim, senhor! Sobe ali, criatura. Vamos atirar ali, ó. Opa! Não vira mais pra cima, não? Deixa automático. Engraçado que não dá pra mirar ali. A gente tá matando meu pessoal aqui. Carrega essa arma aí, desgrana. Só tem ela. É, antia avião. Acho que é ela mesmo. Esse mesmo que eu tinha usado outra vez. Só tem agora o cara da arma e o cara que tá pilotando ali, né? Talvez seja a hora de pedir aí o pessoal aqui pra entrar. A gente dá pilotada. Tem gente folgada ali em cima, hein? Caraca. Isso tá atirando ali, hein? Ele penetra a armadura, né? Eu vi ali um AP. Então isso aqui é pra derrubar os carros blindados. Saquei. Então eu tô usando de forma errada. Então vamos testar aquele outro. Ixi, não posso pedir mais esse veículo por 3 minutos, é isso mesmo? Acho que é pra não spamar, né? O veículo. Tá, então vamos colocar... Cadê o time de defesa ali? Era esse, né? O time de fogo. Tá bom. O time de fogo vem pra cá. Dá certo que o carro vai explodir na cara deles, mas... Olha lá, ele é ruim mesmo pra... Pra matar a gente. Então esse aqui é anti-veículo. Saquei, tá? Cadê o nosso... Nosso grupo ali... De tanque ali? Não, não é ele. Não é ele. Esse aqui é o piloto? Mr. Piloto? Entra aqui, criatura. Ah, esse aqui era o das bazookas, não é? Acho que é o que sobreviveu ali da bazuqueira. Nosso time ali não tem muita coisa. Vamos ver o outro carro. Bom, pelo menos a gente tem aqui um. Fica ali, ó. Você pilota até lá, aí para de pilotar e atira. Uma pessoa então ainda dá conta. Olha lá, é ruimzão contra... Contra soldado. Acho que tem que ser esse aqui. Deixa eu pegar um defense team. Vamos ver o que eles vêm aqui. Tem um metranqueiro. E tem os caras de rifle. É isso mesmo, né? Põe ali, põe ali. Tira ali. Se estão vendo o cara, pode tirar. Vem pra cá, vem pra cá. Você está morrendo aí. Está maluco? Segura aí quem precisa. E vamos segurar o forte. 55 segundos, 54. Beleza. Bom, nosso aliado pelo menos está pegando aquilo ali. Agora dessa vez quem não está pegando nada somos nós. Está certo. O que é aquilo ali? É veículo? Eu quero pegar esse cara aqui e testar ele contra um veículo. Porque bala normal não faz nada contra ele. Mas, quero ver como que é a diferença ali. Se ele atirar um veículo com armadura também. Será que ele vai conseguir destruir? Aí, galera, os maus. Pega aí a cobertura. E atira de volta. Nossos aliados estão vindo ali. 5 segundos. Vamos ver se esse outro carrinho aqui é diferente então. Se ele é antigo que não daria. Chegue mais. Esse aqui também é anti-Archcraft também. Tem um barulhinho diferente isso aqui. Deixa eu ver o que ele tem. Versus... Não. Ué, não diz nada. Não diz absolutamente nada. Bom, nossos caras ali morreram, né? Nosso piloto. Vem aqui um time de tanque. E sobe nessa de graça. Os pilotinhos ali. Voltando a atirar. Por que você não... Por que você fez isso, criatura? Faz a volta ali. Só para levar tiro nas costas. Dá som alto aqui ainda. Áudio. Máscoa. Quase lá embaixo. Som. Tá, vamos subir aqui. Caramba, mano. A gente tá cercado. Só não tá sendo destruído. É porque tem... Dois veículos aqui na frente. Botando medo, né? Botando pressão neles. Se não fosse isso... Será que eu consigo aí... Dar uns tiros legais com ele? E a gente ir atrás. Carregando. Ixi, eu matei um aliado? Acho que eu não atropelei um aliado. Rapaz. Que mancada, baby. Opa, tem gente agachada aqui, hein? Tem que parar de... Terpá-lhe. Acho que atravessa a muro isso aqui. Aí sim, hein? Aí sim. Agora eu tô vendo retorno nesses bagulhos. Tá, eu tô matando aí os caras na frente. Ótima hora pra acabar a munição. Carrega, carrega, carrega. Se tem alguma coisa aqui. Se ele crequinha ali. Menos um. Quem tá atirando aqui? Os caras lá atrás. Esse maluco aqui. Tá bom, brincando já com ele. Podemos pedir alguma coisa? Vamos ver o... Defense Team. Acho que eu cheguei a ver com ele. É, o que tem a metranquinha, né? Isso. Vamos pra cá. Primeiro eu chego aqui, vai. Quem pode vir correndo. Agora baixa. Baixa de novo. E vamos pra lá. Vem vocês dois aqui. Quatro? Era dois, né? Que eu ia subir. Vamos subindo aqui. Dois vêm pra cá. E o restante... Vem pra cá. Esse é o quê? É um cara mais de longe, então. Pelo ícone, né? Eu acho que ele é mais de longe. O que é isso aí? Sniper. Sniper deve ter uma visão boa, né? Pra achar os caras. Ela tá achando tudo aqui do nosso veículo atirar. Não adianta baixar, não. Vai morrer tudo. Levar chumbo. Carregando ali as balas. Daqui a pouco ele continua atirando. Aqui, esse campo parece que tá seguro. Lá atrás, né? Sem ter os caras lá atrás. Sniper também seria bom pra mim. Mas vou me contentar com o Marksman Squad. O pessoal que atira mais de longe, né? Nossa, essa barreirinha aqui não é nada, né? Defesa. Vem cá, Marksman. Quer ver? Vou pegar aqui. Tem uma galera toda aqui. A gente vai se organizar. Acho que eles podem atirar daqui. Não pode, não? Não. Eles estão atirando. Não sei se eles estão acertando bem. Vamos ver. Se eu acertar ali, seria boa se tivesse linha de visão. Tá bom. Tem gente ali do outro lado, né? Pegando os negócios. Pra lá. E vocês vêm pra cá. Tá, vamos correndo com o tubo pra chamar atenção. Pra saber onde estão os inimigos. Pode ver eu, hein? Pode ver, pode ver. Pode atirar que a gente retorna. Não tem problema não. O cara veio ali abaixar. Nossa, tiro de sniper escutei daqui. Nossa, o veículo aqui tá de boa. Isso aqui é uma... Um veículo inimigo... Nossa, ele tá... Ele não tá de boa, não. Não está nem um pouco de boa. Sai aqui do veículo. Nossa! O que foi isso? Vem pra cá, ó. Pra trás. Nossa. Entra aí. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Entra! Perdi um veículo. Perdi um veículo. Rapaz, vem pra cá. Você tem o calibre, acho que menor, né? Mas... Você tem alguma coisa. Ai, meus filhos. Os marksmen ali estão... Atirando onde pode. Muito bons eles, por sinal. Olha, eles estão causando dano ali. Ixi, ixi. Pegassaram mesmo. É... Aqui eu pego aqui. Olha, o esquadrão de defesa ali. Com a metralhadora, louco. Defesa, defesa. Nossa, vocês estão vindo na frente mesmo? E vocês não estão matando? Que raid do esquadrão é esse? Rapaz... Tive que voltar porque eu tive um pouco de tosse. Mas eu... Tenho uma cortada aqui e já voltei. Nosso time tá vencendo. A gente tá perdendo ali o mapa todo, mas tá ganhando... Na treta mesmo, né? Por matar os inimigos. Vou pegar mais o marksmen, que parece que eles... Tem um bom custo-benefício. Até porque a treta toda ali tá de longe, né? Chega aí, galera. Tá no limite aqui do... Do CP, então não dá pra chamar mais ninguém. Esses que a gente colocou aqui ainda estão... Combatendo. Ó, estão causando uns danos ainda aí. Nossa, eles estão atirando daqui até lá, ó. E é como é outro ângulo, então... Não lhe fica bastante, né? A defesa que eles estão colocando ali. A cobertura. Muito bom. Aqui eles vêm por trás pra querer pegar esses caras. E tem um pessoal de assalto. Metralhando. Ô, louco. Um tanque. Ah, esse é aquele grandão que queria fazer, ó. Parecia um lixo. Nossa senhora. Você viu o tiro desse canhão? E tem uma minigun em cima ainda. É isso? Você é louco, velho. Arregaça ali. Pode arregaçar. Eu deixo. Olha o tiro ali, cara. Destroçou. Ganhamos. Haha. Não acredito. Tira ali. Tira, tira ali. Aí, destruiu. Destruiu não me tranca ainda. Bom, obrigado aí pela audiência. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você gostou da série, gostaria de ver mais. Se inscreva no canal. Valeu e falou.